é o bebê olha que ela tem o dedo das crianças é uma boneca que fala eita foi beca e ela fala é beca eita deitou com boneca tá com frio confio e o que ela fala bota ela vai falar é na barriguinha aqui ela tá dó dói e agora ela tá dó dói beca devagar que dói ela não tá bem beija ela vai passar o dó dói é uma pedindo desculpa boneca eita tá batendo na boneca devagar beca que dói beca eita tá batendo na boneca devagar beca que dói beca já ficou melhor depois dos cacetes tá melhor depois da pizza eita um beijo ela deu beca ela deu outro na boca dela oi amiguinha oi amiguinho tudo bem tudo bem qual é o seu nome nome bebeca bebeca que nome lindo lindo com você obrigada obrigada você é minha amiga vamos brincar é brincar vamos brincar vamos vamos cadê você achou 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 moleque oi 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 eita tu beija a achei ei eu escondeu o rostinho é alegria e e eu estou me divertindo é com a minha minha menina é você está gostando está gostando beca de que estou Ah, mamãe Deu comida? É muito legal Me dá um abraço Não Eu não me lembro que eu não comei bolacha Você ia comer bolacha, não vai abraçar agora não Isso é tão bom Eu adoro Você gosta de ir Ela tá dormindo? Eu tô dormindo Eita Oh Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Obrigado.